Fala aí pessoal, beleza? Bom pessoal, vocês viram aqui que a gente é bem eclético, a gente joga vários tipos de jogos, um tipo de jogo que eu gosto muito é jogo de corrida. Prefiro o jogo de corrida de carro, tá? É o que eu tô mais acostumado. Inclusive alguns aí que é mais pro lado da simulação, aí que nem o Gura Turismo. Gosto do Arcade também e tudo mais. Agora esse jogo aqui galera, é top demais, é de moto, difícil, é desafiador. Recomendo, viu galera? Já vou falar que vocês vão passar raiva aí, mas tem que ser persistente pra você gostar do jogo, tá? Mas pra isso eu vou fazer um vídeo só dando umas dicas aqui de como jogar esse jogo aqui, tá? Mas esse vídeo aqui não é pra isso agora, vamos direto ao ponto aqui que é, já enrolei bastante, vamos direto ao ponto que é, agora nós temos tela dividida nesse, desse jogo aqui, tá? E onde que fica a opção de tela dividida, tá? Lá em corrida, né? Nos outros modos que você não vai ter, né? Carreira, multijogador, né? Não, porque é online aqui e tudo mais. Você vai vir aqui em corrida e vai ter aqui ó, tela dividida, tá? Então eu vou estar jogando aqui agora uma partidinha tela dividida, tá? É bom, vocês estão vendo aí já, né? A mensagem que apareceu aqui, que o outro usuário aqui, ele não ganhará nenhum troféu, né? Ou seja, o usuário que tá conectado aqui no outro controle, né? Então, olha lá, o jogador 2 tem que apertar X pra entrar. Então, eu tô no primeiro controle do Playstation, né? Playstation 5 eu tô jogando, o outro controle aqui vai apertar o X, aperta o X aí, vamos ver, meu filho tá jogando aqui, é o Biga, né? Uma das partidas de Warzone que tem aí, ó, você pode procurar lá, jogadas do Biga. Então, ele tem que selecionar o usuário, né? Do Playstation na outra conta aqui, né? Na conta do Playstation aqui pra falar qual que é o segundo player, né? Bom, ele selecionou aqui, vamos lá, demorando um pouquinho. Olha lá, aperta o X aí agora, tá? Apertou, beleza? E já foi aqui já pra a parte de seleção. Então, eu vou por aqui pra gente jogar aqui, eu vou por aqui no céu aberto mesmo, né? Porque senão ele nunca jogou, é a primeira vez que ele vai jogar, tá? E é complicado. Então, vamos... Moto. Qual moto que eu vou querer? Vou com a minha Suzuki mesmo. E eu estou pronto. Primeiro controle, tá? Vou com a Suzuki e vou colocar pronto. Agora é a vez dele. Então, ele vai escolher a moto. É, tem que ser a Suzuki mesmo, porque a gente só tem ela por enquanto. É... Ir para a pista. Pode pôr, né? Vai ir para a pista. Então, primeiro um... O primeiro controle escolhe a moto, né? Depois do segundo controle escolhe a moto, né? O primeiro controle coloca pronto, né? E aí o segundo escolhe e ele coloca ir para a pista. E agora aqui já vai... Já vai começar aqui. Não sei se tem como escolher se é horizontal e vertical. Eu acho que não vai ficar legal na horizontal, cortando. É melhor na vertical mesmo. Vamos lá. Né? Ó, dá um grau aqui, ó. É, uma coisa interessante. Nesse modo que está dividido aqui, não tem... Não tem o esquema de... De você voltar no tempo, né? Que é porque você iria atrapalhar o outro aí, né? Então... Eu não sei como é que fica a performance aí. Tá levando só a chão lá, né Você gosta de Ride, jogou Ride 3, 4, né E agora tá jogando 5 também Ou pretende Deixa aí nos comentários o que você acha aí Ou se você prefere algum outro jogo de moto MotoGP, esse tipo de coisa, tá Eu já dei uma experimentada no MotoGP Inclusive vou fazer um vídeo aqui dele Pra vocês Talvez até faça um comparativo Mas, cara, eu preferi aqui o Ride por enquanto, tá Até porque eu fico encantado, né Com o replay desse jogo, né Quando tem esse lance de voltar no tempo aqui E aí se você conseguir fazer correto, né O praçado, né Ou seja, no replay não tem essa queda, né Nem os erros seus Então fica um vídeo bem bacana Então É muito bom, muito bonito o jogo aqui Só que, como eu falei, difícil Aqui eu tô jogando aqui com as assistências ligadas Meu filho ali na pé Nem com as assistências ligadas Ele não tá conseguindo fazer as curvas Tá vendo ali, ó Então Isso aqui é o seguinte Sem frear na pé E sem Sem soltar o acelerador na curva Você não faz Primeira coisa Chegou em curva Você solta o acelerador Você solta o acelerador Mas se tiver de frear também Não vai ser na curva Vai ser bem antes Se não Aí a gente já sabe, né É chão Vou olhar pra tela dele, ó Tá aí também É, o multijogador online Realmente acaba ficando melhor, né Se distrai mais aqui olhando na tela do outro Mas foi legal A tela dividida dele ficou boa, né O mapa ali da pista fica no meio Os dois, ó Ficou muito top É a segunda volta Vamos lá E aí, você gosta de jogos em tela dividida também? Esse daqui eu acho que não dá pra dividir em quatro partes Em quatro players Não tenho certeza Se alguém já saiu do teste aí, por favor Deixa aí nos comentários pra gente Mas eu acho que é só dois Até porque vai ficar horrível aqui, hein Eles fizeram isso no No Gran Turismo, né Colocaram o suporte a quatro players lá Inclusive vou fazer um vídeo pro canal também disso daí Porque eu não vi se ficou bom Eu vi algumas pessoas reclamando lá Que a performance do segundo player sempre é prejudicada Em relação ao primeiro Mesmo tendo pegado o mesmo carro Mesma configuração, mesmo pneu Igualzinho É um teste que eu preciso fazer Tô devendo aí pro pessoal aí Que fizeram essa pergunta aí Nos vídeos do Gran Turismo Agora, nesse daqui Eu não tenho como te falar Pelo menos por enquanto Até porque eu jogo com assistência ainda Então eu não Eu não saberia te dizer a diferença aí O planto estaria boicotando aí A potência da moto Ou a resposta do controle Eu imagino que pra vocês Deve ser difícil ouvir aí Porque também a moto faz muito barulho aqui Então eu não sei se vai ficar muito baixo A minha voz pra vocês aí Eu espero que dê pra ouvir aí Que dê pra entender E curtir aí Estou vendo o quanto meu filho tá caindo aqui, né Eu acho que ele não vai gostar do jogo não Desse jeito Curtiu, Rafael, o jogo? É... Ele não gostou Mas assim Depois que... Eu também não gostei no começo Achei muito difícil Mas depois que você pega o jeito De entrar nas curvas Não que eu tenha pegado ainda, sabe Mas eu já tô bem melhor do que quando eu comecei Tava igual meu filho ali, ó Cara, até porque eu já tinha jogado Aquele Drive Club Bikes E é bacana pra caramba Bonito também Mas ele não é tão real Igual esse daqui A parte de física A parte de simulação Então Dá pra comparar Eu cheguei jogando esse daqui Igual eu jogava ele lá Aqui nas curvas Descia o braço Olha isso aqui, ó Tá vendo? É, eu percebo Que com a assistência Fica muito prejudicado Aqui muitas vezes Porque ele freia muito E eu acho que você com controle De frenagem Então principalmente Depois que você pegar as manhas Pra trocar as marchas manualmente Você faz um aproveitamento Bem maior Pra entrada, né Na curva E pra saída também, né Mas aqui, tá vendo? Eu não sei Vai chegar lá Dá um grauzinho aqui no final, né Vamos ver Falta na prancha Chegar lá Na Na bandeirada, né Que ele está no carciro da volta Já também Mas eu acho que ele está levando volta Do Dos outros aí Já está com um retardatário Que ele está no carciro da volta E aí Que ele está no carciro da volta Fecha O que é isso? O que é isso?